Olá, minha querida gente de Itaguatins. Sou a professora Odorinha, deputada federal, candidata à senadora 444. E é com muita alegria que eu estou recebendo aqui o apoio da querida prefeita Ivoneide, do seu esposo Romero Barreto, um grande amigo, deputado federal, secretário. Romero, ele que foi prefeito. E é muito bom, Ivoneide, receber o apoio seu, do seu povo, agradecendo também o carinho do senador Eduardo Gomes. E essa caminhada, para mim, é muito importante, principalmente pelo respeito que eu tenho a você como gestora, como uma grande líder. Minha querida gente de Itaguatins, estamos nessa tarde hipotecando o nosso apoio à candidatura da nossa amiga professora Odorinha. Trazemos aqui o nosso apoio, vamos trabalhar na nossa cidade para que, com certeza, com muita fé em Deus, a sua vitória vai trazer muita alegria para nós e muito trabalho para o estado do Itaguatins. Então, conte comigo, eu quero muito ajudar você na sua gestão, levar recursos para a sua cidade. Esse apoio, ele veio com muito carinho, com trabalho, e o que eu quero é poder ajudar você em Itaguatins. Porque te ajudando, nós vamos ajudar a cumprir todos os compromissos que vocês assumiram. É um grande orgulho poder receber esse apoio de uma prefeita tão bem avaliada e tão importante para nós. Vamos lá, Itaguatins, para o Senado 444.